A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união. A paz de Deus, o hino 133 para a irmã Dorca, quão suave é que os irmãos vivam em união.